É assim que responde as preces do seu povo, com mais sofrimento. Eu não falo por mim, pois eu não acredito mais. Por isso, a gente confia no Senhor. Estão cheios de esperança. E tudo que eu vejo é miséria, fobe, humilhação. Foi o que eu pensei. Arão. Que brincadeira é essa? Quem está aí? Apareça de uma vez. Arão, você me pediu um sinal. Pois vai e encontre seu irmão Moisés do deserto. Ele precisará da sua ajuda. O socorro para o seu povo chegou. Arão. Seu irmão Moisés virá para o Egito libertar o povo da escravidão. Encontre-o no deserto, a caminho de Midian. Não tenha medo. Eu o guiarei e direi a vocês o que fazer. Senhor, espere. Como eu vou encontrar meu irmão? Onde, exatamente? Onde? Onde? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.